Eu olho a morena que passa na rua, que eu vejo, mas que não me vê. Eu vejo esse cara que acende um cigarro, será que vai me perceber? Talvez ele esteja pensando na vida, talvez em amores passados. Será que ela pensa que estou desempregado, buscando talvez o que fazer? Não sei se ela sabe, me falta coragem, coragem pra ter o que dizer. Talvez eu o veja um outro dia, quem sabe, quem sabe num dia qualquer. Talvez ela goste de um outro qualquer, por isso não olha pra mim. Eu acho esse cara, tem uma mulher, quem sabe melhor seja assim. Não suportaria ouvir isso dele, será que ela não me acha tão bom? Será que meu perno está desalinhado? Será que borrei o batom? Vai ver que ele sabe, me falta coragem, coragem pra ter o que dizer. Talvez eu a veja um outro dia, quem sabe, quem sabe num dia qualquer. Hum, hum, hum. Talvez ela goste de um outro qualquer, por isso não olha pra mim. Eu acho esse cara, tem uma mulher, quem sabe melhor seja assim. Não suportaria ouvir isso dele, será que ela não me acha tão bom? Será que meu perno está desalinhado? Será que borrei o batom? Vai ver que ele sabe, me falta coragem, coragem pra ter o que dizer. Talvez eu a veja um outro dia, quem sabe, quem sabe num dia qualquer. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum.